Então, gente, já está com a gente aí a nossa convidada da noite, nossa amiga Rayane. Eu estava dizendo a ela que eu estou com nervosismo de estreia. A gente passou uma semana descansando, quase uma semana queia. Como eu falei no início, na introdução, é um período juninho também. Então, aqui o Nordeste, principalmente, comemora, tem esse período junino. E algumas pessoas, amigos nossos, de São Paulo, Rio e de outros estados, pensando que a gente estava até na prima trabalhando. Mas, não, a gente está de férias, a gente está descansando aqui. E estamos aproveitando o feriado para descansar, porque aqui no Nordeste a gente tem esse período junino aí, que muita gente gosta, particularmente, muita gente gosta, muita gente se diverte. E como a gente veio agora de muitas lives, sabe Rayane, de muitas lives de caráter junino, então trazer agora para uma temática diferenciada, vai requerer aí um jogo de cintura, então as pessoas aí têm um poder de escolha. Então, vamos lá, vamos aproveitar. Oi? A minha voz está com eco aí? Está tranquilo, está tranquilo. Então, tem um pessoal que já está chegando com a gente, vai compartilhando essa live. E vamos falar um pouquinho sobre o não. Beijo, Tamires. Um beijo. Linda, obrigada, meu amor. Você, Luciné também. Luciné é meu espelho. Fera. Então, vamos lá. Para quem conhece Rayo, eu vou apresentar, porque essa live vai ficar disponibilizada no nosso canal no YouTube. Vai ficar aqui no IGTV também. As pessoas que vão assistir depois dessa live, talvez não conheçam quem é Rayo. Então, vamos lá. Rayo, o Rayane Oliveira, como ela gosta de chamar, Rayo Oliveira, é o nome dela profissional. Rayo Oliveira, 34 anos, graduanda em enfermagem. Ela é analista comportamental e coach pelo Instituto Brasileiro de Coaching, o IBC. Então, Rayane, seja muito bem-vinda, minha amiga. E antes de a gente começar no tema, eu quero deixar esses minutinhos aí para você dar as boas-vindas aos seus e aos nossos convidados. Então, estava vendo o pessoal aqui entrando, já dei meu tchauzinho. E agradecer mais uma vez, Cacá, pela oportunidade aí para a minha irmã agora. Te amo, Emanuele. Pela oportunidade, mais uma vez, né? Voltar aqui na live com você, compartilhar mais algumas informações. Sobre o não também, eu achei pertinente esse tema, porque é algo que escraveza muito as pessoas. E eu acho que vamos ter um feedback legal aí, na live de hoje. Muito bem. Gente, deixa eu só dizer para vocês, fiquem à vontade para fazer perguntas. A gente está aqui no notebook acompanhando também tudo o que vocês estão falando. Cecília Martins, também. Vá acompanhando, porque tem muita coisa para discutir. A gente só tem aí uma hora, agora praticamente 53 minutos, para a gente discutir um pouco, falar sobre esse tema tão importante. O tema é, você sabe dizer não? Sim ou não? Olha aí a questão, né? E aí, Raio, para a gente começar, já esquentar as turbinas, já para começar a esquentar as turbinas, por que que nós, seres humanos, sentimos muita dificuldade em dizer não? É, bem pertinente, né? Por que, Cacá? Todo ser humano, ele tem... Olha, Júnior, aí. Um abraço, Júnior. Todo ser humano, ele tem a necessidade de ser inserido num grupo, de ser aceito, de não ser rejeitado. Então, existe o medo da rejeição. E a psicologia explica que, quando a gente é criança, a gente quer se inserir em grupos. Na família, a gente quer se inserir... Um minutinho, que eu acho que o meu tio está me ligando aqui. A gente quer ser inserido em grupos, na escola, nos coleguinhas. E quando essas necessidades de ser amado, de ser aceito, não é satisfeita nesse período da infância, a gente leva isso para a vida adulta. E aí, a gente não leva com equilíbrio, a gente leva de forma desequilibrada. Então, isso acaba causando na gente essa... Eu acabei me perdendo aqui, meu tio estava me ligando. Desculpa, gente. A gente acaba tendo esse desequilíbrio e não consegue dizer não, porque a gente quer estar inserido em tudo. E a gente acha, erroneamente, que por dizer sim a todo mundo, a gente evita brigas, a gente vai ser aceito, a gente vai ter o respeito das pessoas. E isso não acontece. Então, Raio, como você falou, que existe essa necessidade das pessoas estarem inseridas em um grupo, e devido a essa necessidade das pessoas estarem inseridas em um grupo, muitas vezes ela tem vergonha ou tem medo, ou até preconceito de dizer não. É isso? É, tem receio de dizer porque acha que, como ela quer muito respeito, quer muito agradar todo mundo, tem muita necessidade de ser amada, então ela quer dizer sim, porque acha, erroneamente, que fazendo isso, ela não vai ter a rejeição, e vai ter o respeito de todo mundo. Perfeito. Deixa eu aproveitar esse gancho e fazer uma pergunta. Por que não saber dizer não é perigoso? Porque como a gente, sabe, o que a gente vê de perigo em não dizer não? Você falou da necessidade de estar inserido em grupos. Muitas vezes isso leva a um preconceito, isso leva a uma rejeição, isso leva muitas vezes as pessoas pensarem erroneamente e estar aceitando tudo por conta dessa necessidade de querer estar inserindo e ser aceito em grupos. Então, por que não saber dizer não é perigoso? Então, só retificando um pouco. Na verdade, essa rejeição, ela não vem do porquê que ela não consegue dizer não. Vou tentar explicar melhor. Por não querer ter medo da rejeição, por essa necessidade excessiva de ser amado, ele não diz não. Tem dificuldade em dizer não. Não é algo que leva você a dizer não. Entendeu? E se torna perigoso porque como isso são características de pessoas que têm baixa estima. Então, quando você tem a estima elevada, você não está preocupando em agradar. Você tem outra preocupação, que não é apenas agradar a pessoa quando isso é em detrimento daquilo que você quer para você. Então, é perigoso porque você perde sua autenticidade. Com esse medo de desagradar, você começa a tentar esconder um pouco o teu modo de vida. Aí você começa a mentir porque você uma coisa leva a outra. Você começa a esconder aquilo que você é, a mentir. E ao invés de você grandear o respeito das pessoas, você acaba tendo o desrespeito das pessoas. Se torna perigoso porque sua vida é desorganizada. Porque você tem tempo para fazer tudo para todo mundo. Menos as suas coisas. É estressante porque você se cobra no sentido de poxa, fiz tudo para todo mundo. E agora minhas coisas estão aqui. Por outro lado, também você pensa. Se torna estressante porque você acha que porque as pessoas fizeram. Você fez pelas pessoas, elas têm que fazer para você do mesmo jeito. E aí é quando você percebe que elas não vão ter a mesma dedicação que você. Aí isso começa a se tornar algo estressante. Então, você dá prioridade a outros, mas também você tem que dar prioridade a você também, ao seu tempo. Então, se torna perigoso porque você alimenta essa baixa estima que você tem. Rapaz, é incrível, não? E realmente, quando você começa a olhar por aí... É uma sequência de coisas. Quando você começa a olhar por esse lado, dentro desse ângulo, quando a gente começa a ter uma visão mais holística da coisa, a gente percebe que muitas vezes, realmente, é complicado dentro daquilo... Eu estava lendo um livro... Eu terminei ele, A Tríade do Tempo Depostei. De Christian, né? De Christian Barbosa. De Christian. Isso. Ele fala justamente também sobre essa questão. E ele traz muito o exemplo para o trabalho, né? Muitas pessoas que são muito produtivas, eles começam a ser muito proativas, na realidade, dentro do ambiente laboral. E aí as pessoas veem essa proatividade e começam a colocar sobrecarga e ele não tem... É assim... Não sei se a palavra seria correta. Não tem vergonha. Não. Nessa questão. É questão de ter vergonha. De dizer o não. Isso. Que não vai fazer tal atribuição porque ele já tem uma demanda. De dizer o não. E ser ameaçado de ser colocado para fora. Então, muitas vezes, essa proatividade acaba sendo até prejudicial nesse sentido porque as pessoas não sabem dizer não. Então, o dizer não, como eu falei no início, ele tem um poder libertador. Ele é poderoso quando ele é aplicado no momento certo. Isso mesmo. Ele é libertador. E aí quando você... Uma pessoa que é desenrolada, que é proativa, que é dinâmica no trabalho, as pessoas enxergam como você de si mesmo. Eles enxergam como alguém que é ah, fulaninho vai desenrolar. E aí quando você quer fazer tudo, você está com aquela vou fazer, não quero desagradar. Quero evitar brigas. Então, ao invés de dizer um sim, um não, quando você quer dizer sim. Aliás, você ao invés de dizer um não, você acaba dizendo sim e querendo dizer um não. E aí acaba sendo prejudicial. Um exemplo, Ayrna, aproveitando esse gancho aí para o pessoal que está assistindo a gente. Na escola, por exemplo, no tempo de escola, eu tenho aquelas pessoas que gostavam de fazer resumo, eles faziam resumo bem. Aí vinham aquelas pessoas e diziam assim, olha, faz a minha tarefa, faz o meu resumo, eu dou X. Aí a pessoa foi, gostou, aí vem outro, já passa o feedback para o outro, o fulano faz uma tarefa, vai lá. E de repente, começa esse ciclo, sabe? Começa esse ciclo que a pessoa começa a fazer para as pessoas e fica sem tempo para ela. Então, dizer sim, 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 até para querer um reconhecimento, até para querer ser visto, até para querer ser lembrado e acaba ficando muitas vezes sem tempo para ela, como você falou anteriormente. E aí, no final das contas, tudo está organizado, todas as tarefas estão feitas dos outros, menos as suas. Excelente. Então, como podemos dizer não, olha só, como podemos dizer não para alguém ou para alguma coisa e mesmo assim demonstrar interesse no outro? Porque, Cacá, a Bíblia, você falou da Bíblia e a Bíblia para a gente é autoridade, né? Ela diz que lá em Atos 20 e 35 fala que há mais felicidade em dar do que em receber. Existe também um texto que eu não lembro agora que diz que a gente deve colocar acima os interesses dos outros, acima dos nossos. Mas isso também tem que ser equilíbrio, porque se for demasiado, isso acaba trazendo prejuízo para a gente que foi o que a gente acabou de conversar. Então, muitas vezes, o erro da gente é tentar justificar aquilo que a gente não quer. Mas, existe um exemplo que eu gosto de utilizar que é o exemplo de Steve Jobs. Ele tem um design que ele foi conversar com ele pedindo... Já ouviu falar nessa história, Cacá? Ele foi conversar com ele e pediu para que ele mostrasse umas três equipes, né? Que pudesse fazer aquele trabalho. Ele disse, não, eu só vou te mostrar um. Aí ele, não, mas eu quero três. E aí a gente pensa, Steve Jobs, imagina o dinheiro que esse cara não ia ganhar, né? Com o serviço que ele fosse realizar para Steve Jobs. Então, ele disse, não, mas eu só vou lhe mostrar, ah, mas eu quero dois. então você acaba, faz aí do seu jeito. Eu sei que no final das contas ele deu um não para Steve Jobs, Steve Jobs, até o final da sua carreira ficou com esse design que ele apresentou. Então, o não, ele não precisa, ele precisa ser firme, mas ele não precisa ser grosseiro. É importante atentar para isso, que muitas vezes a gente quer dizer não, também não é assim, né? A gente vai dizer um não, mas a gente vai dizer com jeito, a gente vai dizer de forma suave, mas quando ele é firme, a gente demonstra a confiança e aí a gente começa a ser respeitoso com a pessoa. Por exemplo, uma das coisas que a gente pode fazer é, quando a gente não quer, a gente não quer, né? A gente não quer, definitivamente. A gente não tem que tentar justificar, eu não sei se isso está em pauta em alguma pergunta que você colocou, mas quando a gente quer, quando a gente quer fazer aquilo pelo outro, mas diz, ó, Cacá, tu pode fazer esse projeto para mim, que eu estou cheia de coisas, de raios, eu até queria te ajudar, mas eu não posso, porque eu estou cheia de coisa. Então, isso daí é uma forma respeitosa de você mostrar que você tem interesse na pessoa, você tem interesse em ajudar, mas que você não pode naquele momento. Então, como eu falei no começo, erroneamente as pessoas acham que vai ter o respeito dos outros sempre por dizer sim. E isso não é verdade. Quando a gente fala um não para as pessoas, as pessoas começam a nos respeitar, porque ela percebe que nós temos posicionamento. Então, elas começam a enxergar e nos olhar de forma diferente. Então, por isso que é importante a gente dizer não, mas muitas vezes quando a gente quer fazer e não pode, a gente se coloca, se posiciona e aí a pessoa entende e a gente de forma respeitosa consegue explicar, que não é justificar, é explicar. Muito bem. Deixa eu ler uns comentários que eu tenho aqui. E depois eu vou fazer uma observação dentro do que você acabou de falar. Eu vou falar agora. A Carla Tami está dizendo o seguinte, isso é bastante comum entre crianças e adolescentes. Isso não tratado geram adultos frustrados. Isso. Isso mesmo. O não é importante, né? A gente vê na Bíblia, no Antigo Testamento, e aí tem lá, né? Deus, ele sabe muito bem dizer não, né? Não deves, não deves, não deves. Então, não é como você falou. O professor Rosivaldo, grande mestre aí que esteve com vocês em lives passadas, ele diz assim, Tapsuma é uma inspiração para todos nós, é verdade. O Gê de Samu, um não, é uma bronca na saúde. E aí? A senhora que aí é uma futura enfermeira. Essa eu gostei. Mas tem que dar, viu, Gê? Tem que dar não, mesmo assim. Se for necessário, tem que dar. Pronto, você falou, a gente está falando agora da questão de dizer não, e mesmo assim mostrar interesse. Você falou que a forma como a pessoa dá um não, ela transmite muita coisa, né? Então, tudo pode mudar da forma como você fala. Em Mateus, quando a gente fala da Bíblia, capítulo 15, versículo 26, é sempre bom a gente utilizar esses textos, tá? Como você falou, é autoridade para a gente. capítulo 15 de Mateus, vai dizer o seguinte, versículo 26, e respondeu, não é certo, não é certo, tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Versículo 27, disse ela, porém, sim, senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Respondeu Jesus, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja, e naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Olha o que Jesus fala. Jesus fala, não é certo eu tirar o pão da mesa dos filhos, o pão dos filhos, né, da mesa dos filhos, e lançá-lo aos cachorrinhos. Então, Jesus está dizendo para ela, não é certo. Mas aí ela disse, mas senhor, eu sei, mas até os cachorrinhos comem das migalhas quem cai da mesa dos seus donos. Então, esse não que Jesus dá, ela entende, ela recebe, e ela interpreta como o Soli falou anteriormente. Ela consegue mudar, isso mesmo. Mudar o sentir, ela conseguiu o que ela queria, porque ela meio que entrou em questionamento com Jesus, e ela conseguiu fazer com que Jesus, convencer Jesus de que poderia ser assim, né? É interessante. você vê, não é certo, é disso estar certo. Mas? Mas eu sei, é disso, eu confirmo, sim, mas até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu senhor. Então, você vê que o não para aquela mulher, que é a mulher cana nela, capítulo 15 de Mateus, depois você quiser ler, a gente aqui está falando exemplos, tá? Capítulo 15, você vai ver que se transformou no sim, foi a psicologia reversa, aquilo que a gente já falou no início. Foi como dado um insight, opa, sim, ele falou isso, mas eu vou por esse caminho, eu vou por esse caminho e ela conseguiu, ela conseguiu chamar a atenção de Jesus e recebeu a vitória que ela tanto precisava, tá? Então, como você falou, o não, ele falado de uma maneira, sabe, carinhosa, com atenção e interesse das pessoas, faz com que as pessoas se sintam abraçadas, se sintam respeitadas. imagina se Jesus dissesse assim, ó, não, passo embora. Não vou. Não faço. Vê, então a forma, o jeito de falar, o tom da voz, tudo, tudo é muito, sabe, pertinente. e às vezes assim, eu tiro por mim, aqui não tem estudo nenhum, né, o que eu trago muito pra vocês é tudo, tá em pesquisa, tá em artigo, tá em estudo, mas muitas vezes por experiência minha, tem coisas que a pessoa pede, eu digo, ó, não queria não, deixa eu sem fazer, por favor, não queria não, tudo certo, pessoa, poxa, não queria não, então é uma forma carinhosa de dizer um não e a pessoa no final não tá chateada contigo, né? Então a gente consegue contornar a situação. É, o Gê tá dizendo aqui, eu uso, eu vou tentar, no lugar do não. Muito bom, Gê. Muito bom. Se Gê, se Gê é uma figura, viu? Muito bom. Raio, quando percebemos que na verdade não estamos apenas ajudando e sim com dificuldade de dizer não? Quando a gente se sente sofrimento no final? quando você faz e depois você fica com raiva de você? Quando você faz e vê que no final você se sentiu frustrado? Quando você faz e vê que tudo tá organizado dos outros e o seu não? Então isso daí é quando você percebe que você não tá ajudando, você não tá sentindo prazer de dizer o sim, porque na verdade quando Jesus nos aconselhou a fazer pelos outros, ele nos aconselhou por saber do prazer que a gente sente em fazer, tanto é que ele diz que dá mais alegria em dar. Mas quando você faz isso, lhe causa sofrimento, lhe causa dor, então já não é mais uma ajuda, já é uma dificuldade que você está tendo em dizer um não. Então já é algo que você tem que despertar pra isso. excelente. Então vamos lá. A gente meio que fez uma introdução, empecei alguns comentários sobre isso. Eu não sei se existe alguma técnica ou técnicas que é possível utilizar pra dizer não. Existe. Eu sei que tudo tem técnica, né? Tudo tem técnica. Mas existe sim, Kaká. Até pra dizer não tem técnica, é isso? Até pra dizer não tem técnica? Pra algumas pessoas se torna algo... Ah, pra mim. Eu não tenho dificuldade, eu nunca tive. Mas aí tem pessoas que têm dificuldade, tanto é que eu trouxe esse assunto na live, a gente trouxe esse assunto. Então uma das coisas, Kaká, é o autoconhecimento. Eu acho que o autoconhecimento a gente, pra viver bem e feliz, a gente precisa ter. Primeira coisa a se fazer é esse cara sou eu. Quando a gente olha, se identifica desse cara... O Roberto Carlos? Oi? O Roberto Carlos? Esse cara sou eu? É. Justamente. Quando a gente olha e diz esse cara sou eu, então você já meio que despertou pra saber lidar com não. Então uma das coisas que a gente pode fazer é a seguinte. Às vezes eu dou uns apelidos pra algumas atitudes que eu não gosto de tomar. Por exemplo, esse nesse caso. A gente pode botar um apelidozinho. A gente diz assim, ah, o doutor agrado. O que é agradar a todo mundo? Ah, o doutor Cricri. Então quando você bota um nomezinho, você tá meio que enxergando que aquilo ali não é você. Aí a segunda técnica, você ter a auto-percepção. Você perceber quando é que esse doutor agrado tá querendo entrar em cena. Por exemplo, vou usar o nosso exemplo de novo. Cacá, eu tô com um projeto aí, mas tu tá com coisa até o pescoço. Aí tu olha assim, não pode fazer, você não tá tendo condição de fazer. Aí você para e diz assim, ó o doutor querendo entrar em cena. O doutor agrado. Então você meio que tá enxergando a situação de fora. Você já entende, já percebeu que você é o cara, que você é assim, não sabe dizer não. E já tá percebendo que ele já está querendo entrar em cena. Aí você, ao tomar consciência disso, você para e diz, eu vou ter que dizer a raio não. que não vai dar porque eu estou cheia de coisas, cheio de coisas para fazer. A terceira parte é você realmente não fugir da situação. O que muitas vezes eu percebo que acontece e eu, particularmente, me pego às vezes. Tem aquela mensagenzinha do WhatsApp que você vê a pessoa pedindo já para você fazer alguma coisa. Você meio que quer correr daquilo. Já aconteceu com você? Mais ou menos. Então, aí você vê aquele pedido lá e você pensa, peraí. Mas a questão é o seguinte, às vezes, para a gente engrossar a casca, né, do pé, a gente tem que pisar no chão quente. A gente não tem que esperar a casca engrossar para pisar. Ela só vai engrossar mesmo quando a gente pisa. Então, para você treinar esse seu dizer não, você precisa se expor às situações. Não correr delas. O exemplo que eu utilizei, a mensagem do WhatsApp, você não quer fazer, entra lá, responde a pessoa. Ó, não vai dar. Se não quiser, não justifica. Porque se você justificar, ah, eu não posso hoje. Ah, mas aí, então a gente vai amanhã. Ah, eu só posso quando fulano, se fulano for comigo. Ah, mas eu já conversei com fulano, ele vai com a gente. Então, se você não quer, não tenta justificar. Agora, se quer, então explica direitinho, né? Ó, eu não vou poder ir por causa disso e disso. Então, tá tudo certo. E a pessoa, ela vai respeitar você. Então, são essas três técnicas. A gente bota um apelidiozinho no doutorzinho, o senhor Cricri, bota o nomezinho nele. depois você perceba a situação e se expõe à situação. A psicologia explica que quando a gente enfrenta a situação, a gente diminui aquilo. E a gente vai começando a ter a prática e vai começando também a conseguir dizer um não quando deve ser dito um não e não ao contrário. Muito bom, muito bom. Você falou do WhatsApp aí, então a dica que eu dou aí pra vocês é desativar aí as notificações. Não permita que o app, né? Que a plataforma, que as redes sociais, ele lhe domine. Então, todas as minhas redes sociais, sejam lá, Instagram, Facebook, WhatsApp, e-mail, YouTube, então todas elas, elas estão com as notificações bloqueadas. Ou seja, eu só vou utilizar esses aplicativos quando eu quiser utilizar. Então não é o aplicativo que me domina. Tá? Então aproveitando aí esse gancho que a Rayane falou da questão que muitas vezes você vê a mensagem lá, escuta zoada, você pode começar por isso. Tá? Você pode começar por isso, bloqueando, né? Controlando aí e não deixando ser dominado. Então você já pode começar nas pequenas tarefas, nas pequenas oportunidades que você tem, nas pequenas coisas que você tem de dizer não, vai começando, vai exercitando, porque quando chegar uma coisa maior, que você se sente meio que imprensado, você já está treinado o suficiente para dizer não. Tá? E como aí a Rayane deu as dicas, vai lá, bota aí o nome, né? É o autoconhecimento, vai lá, coloca aí doutor, cri, cri ou doutora, qualquer coisa aí. Doutor cinzinho. Doutor agrado, é. Isso mesmo. Tá? Então são técnicas que são importantes para o nosso dia a dia. Então repete aí, Raio, para a aprendizagem aí da gente. A gente percebe esse cara sou eu, né? A gente se identifica na situação que a gente é uma pessoa que tem dificuldade de dizer não, a gente coloca um apelidozinho, a gente tem a percepção, a gente perceber em que situação a gente está dizendo sim quando quer dizer não e depois a gente não a gente enfrenta a situação e mostra se a gente não quer, não quer. Se quer, mas não pode, a gente vai, diz que não, mas explica. Então se expor a situação, a gente diminui o problema. Então é por aí que a gente começa, a gente vai treinar, vai treinar dizer ou não. Excelente. Muito bom. Qual a melhor forma de dizer ou não? É justamente essa, como a gente conversou. É você falar de uma forma tranquila, não tentar justificar, você, de forma prática, você vai chegar e dizer à pessoa que não pode fazer por causa disso, não posso, só por causa disso. Eu tenho que fazer isso aqui assim, assim. Quando você quer, verdadeiramente quer, quando você não quer, não justifica, não quero. E se a pessoa ficar com raiva? Mas se a pessoa ficar com raiva, porque eu disse não, ué, deixa ela com raiva. Qual o problema? Você tem o direito de dizer que não quer quando não quer uma coisa, é um direito que é seu. Você não é obrigado a querer agradar todo mundo, você não tem, é uma coisa que a gente precisa entender, a gente não tem como controlar o outro, o que o outro pensa, o que o outro fala, o que o outro quer. É uma questão dele, se você não quer, você tem o seu direito. E se ele não respeita o direito que você tem, então o problema não está mais em você, está no outro. Porque se ele não respeita um detalhe pequeno desse, uma coisa ínfima, ele não vai respeitar as outras coisas. Então é até melhor você dizer não, porque, Cacá, eu não sei se você tem ou teve essa pessoa na sua vida, que só chegava para tu para pedir. Eu acho que todo mundo já teve isso. Bora fazer um negócio. Você já teve esse tipo de pessoa aí? Você que está assistindo a gente? Deixa aí no comentário aí, se ou não, pessoas que só chegaram Vocês já tiveram, pois é. Vocês já chegaram para vocês, aquelas pessoas que só chegam para pedir, começa a dar não para ela, que ela some, aí você nem precisa se desviar dela mais. faz isso, fala que não dá, fala que não vai fazer, ou então assim, ah, não dá agora. E aí você se livra até desse tipo de gente perto de você. Então quando diz, é libertador, mas é para libertar mesmo, é para libertar até de pessoas que não merecem estar do seu lado, que só lhe veem como alguém para pedir. Que ninguém quer também uma amizade assim, né? Então, é por aí. Deixa ela ficar com raiva. E se for, se a pessoa for importante para você, vai ficar tudo bem depois. É claro que eu não estou falando aqui também entre casal, né? Entre casal, a psicologia é outra. Vai ter que um ceder daqui, o outro ceder dali, um vai fazer uma coisa que não quer por causa do outro, mas é os dois, tá? Não é um só não, porque se for um só também fazendo, vai causar sofrimento. Tem que ser os dois na relação. Muito bem, a Joselene está dizendo que sim. conhece pessoas. Pois é. A gente sempre tem, né? Pois é, sempre tem. E pior que tem, olha, tem gente que é tão, sabe, cara de pau mesmo, que mesmo levando não, insiste. Insiste. Esse é do pior. Mas esse é o melhor, porque vai treinar. Você ia dizer, não, quantos não você quer levar? Diga aí, que eu vou começar a treinar com você agora. Não dá. Por que não dá? É claro que também não é assim, né? Você quer que eu fizer? Mas de forma tranquila, você pode explicar muito bem que não dá. Pois é. E esses, Raiane, quando você dá uma vez, acabou, se acostuma. Pois é. É. Por exemplo, vou dar um exemplo prático aí que eu acho que todo mundo já passou e vai passar em algum momento da sua vida. Aquelas pessoas que gostam de pedir. Pedir mesmo. Não é pedir favor, não. É pedir dinheiro na rua. Tudo pede. Tudo pede. Ou seja, ele já consegue te enxergar de longe e já vai te pedir. Quando você dá uma vez por pena, que é direto, conta uma história, conta uma história tão mirabolante, aquela coisa, sabe, que você se encanta, você fica com pena, você abre o bolso uma vez, acabou-se. Não, acabou. Tá? Toda vez que ele te vê, vai te ver como uma fonte de recurso dele. Então, é necessário dizer não, gente. Se posiciona. Muitos dos problemas de relacionamento em qualquer lugar, inclusive esse que você tá dizendo, é falta de posicionamento. Não quer dizer que você dê uma vez só, dê uma vez que você tem que dar todas. Ela vai pedir, porque você acostuma, porque tem gente que pede demais. Pedir uma vez fez que ela tá pedindo direto. Mas isso não quer dizer que você tem que dar sim sempre. Primeira coisa a fazer, dê um sim, veio de novo pedir, agora não vai dar. Você já deu. Quando sentir vontade de novo e depois, esporadicamente, você dá um sim. Você quer ajudar? Então dá um sim. Mas aí existe essa questão mesmo de você dê um primeiro sim, mas isso é bom, a gente treina. E também tem os momentos, né? São momentos e momentos. Tem momentos e a circunstância. E situações e situações. A gente precisa utilizar o consenso, discernimento, pra perceber. Agora, porque a gente precisa sentir o prazer do ir ajudar, o prazer de dar. Se ela pediu, você já se incomodou, então não faz. Porque se você fizer, você já não vai sentir esse prazer de ter dado, de ter feito aquilo. Então, já bota o freio. Já não faz. Excelente. Como podemos dizer não? Olha só. Que bomba agora. Acabou de entrar nossa diretora Jéssica também. Pois é. cheiro no coração. E vamos lá. Como podemos dizer não e ainda ter o respeito das pessoas? Olha isso. Tu perguntou essa não? Você perguntou já? Não. Não, não. Tem certeza? Absoluta. É isso aí, né? É a gente saber falar de forma suave com as pessoas. A gente conseguir explicar pra ela de forma tranquila se a gente quer, se a gente não quer. E a gente consegue, Cacá, ter o respeito das pessoas. Porque elas vão nos respeitar. Não é sempre quando a gente diz sim. A gente vai ter que dizer não e a gente vai grandear o respeito dessas pessoas. É tudo que a gente já conversou, né? É tudo que a gente já falou aqui. A gente precisa dizer não pra ter o respeito. E aí a gente consegue grandear. Se a gente ficar dizendo sim, a gente perde a identidade, a gente perde a autenticidade. E aquele respeito que a gente tanto grandeia, a gente vai acabar trocando ele pelo desrespeito. Aí é complicado. Complicadíssimo. Então, gente, infelizmente, voa. O tempo voa. E a gente já já tá chegando ao finalzinho da nossa live de hoje. Já. O tempo voa, minha amiga. Então, deixa eu falar. Eu tenho mais algumas perguntinhas pra gente encerrar essa live de hoje. A gente vai ter outras lives. Pra semana a gente começa com todo o vapor aí. Na live, o pessoal tá pedindo, fazendo agenda política. Muita gente gosta disso também. A gente vai trazer também essa discussão. Mas deixa eu falar. Tem pergunta? Se você tem pergunta, faz agora. Deixa aí. que a gente passa pra raio. Certo? Fique à vontade. Faça a pergunta que você quiser. E a gente vai apresentar aí a nossa entrevistada, a nossa debatedora. E vamos lá. Certo? Você tem vez e tem voz. Você aqui não vai ficar só ouvindo, não. Você participa também e interage com a gente. A gente vai ter bem. Certo. Então, Raio... Eu tô quietinho hoje. É, tá quietinho. Eu sei. Foi o clima de São João. O pessoal dançou muito em casa. Que não pôde estar na rua. Então, cansaram muito em casa. Comeram muito milho. Sabe? Comeram muito churrasco. Muita ganjica. Ficou meio que empanzinada. Cuidado. Pra não ficar uma vida nem rei. Eu comi muita correda de coco. Acabou-se. Então, vamos lá. Raio, quais são os benefícios do dizer não? Existe benefício? Você falou que existe técnica. Depois a gente vai recapitular tudo novamente. pra que as pessoas possam assimilar bem. Porque é importante esse tema de hoje. É muito importante. Então, nós falamos de técnicas. Depois você vai dar uma recapitulada pra gente. Nós... Você falou um pouco sobre... Que é perigoso. Tá? Que é perigoso. É perigoso demais. Por que as pessoas sentem dificuldade em dizer não. Falamos um pouquinho como dizer não da melhor forma possível. Como também dizer não e ainda ter o respeito das pessoas. Como também demonstrar interesse pelas pessoas. Que aí foi o que a gente falou um pouquinho também sobre empatia. E trouxemos aquele exemplo bíblico também. Tá? Então, quais os benefícios do dizer não? E a gente tem uma pergunta aqui depois. Então, os benefícios é que é libertador, né? A gente se liberta dessa angústia, dessa raiva que a gente sente em ver que a gente deveria ter dado ou não. Porque eu acredito que acontece com muita gente. Na hora que diz um sim, eu já fiz isso algumas vezes. Eu não costumo fazer não. Joséma tá lembrando a minha pergunta, Cacá. Joséma, deixa de novo pra gente ver. Isso. Aconteceu algumas vezes de eu querer dizer ou não e porque eu não queria deixar a pessoa chateada. Eu disse sim, mas eu fico muito mal depois. Então, quando a gente consegue deixar isso muito equilibrado, a gente dá ou não quando realmente deve dar não, a gente se liberta. A gente se liberta de pessoas. A gente tem mais autoconfiança. A gente tem mais poder em nós mesmos. A gente também tem uma vida mais organizada. Porque é o passo que a gente dá prioridade pra gente, pras nossas coisas. A gente consegue se organizar. então é algo que é libertador, recapitulando. A gente consegue aumentar a nossa autoconfiança e autoestima. A gente consegue ser pessoas mais organizadas, né? E a gente também entende que pra ser amado e ser respeitado, a gente não tem que estar dizendo sim pra todo mundo. Como também a gente não precisa ser amado por todo mundo. A preocupação que a gente precisa ter é de ser quem nós somos. não é preocupação se vai agradar ou se não vai. Porque quem gosta da gente gosta da gente do jeito que a gente é. A nossa preocupação tem que ser eu estou sendo eu. Onde eu chego eu sou eu. É a nossa autenticidade. E não se preocupar se dizer sim todas as vezes a gente vai ter o respeito das pessoas. Rapaz, é incrível. E esse é o caminho mesmo. A Joselene falou sobre a pergunta que eu tinha mandado pra você. Então Joselene manda novamente aqui no chat pra gente acompanhar porque tem gente que tem pergunta também aqui de outros participantes e aí está no WhatsApp e aí eu não posso ir pro WhatsApp porque senão a gente para lá. Então deixa aqui novamente. Ela colocou acabou de falar. Então o Soli ele falou o seguinte como falar não a preguiça? Então eu vi a pergunta dele. Rapaz, isso é pra mim. Eu sou preguiçoso. Eu não menti não. Essa pergunta eu acho que eu vou deixar pra você. porque às vezes eu lhe confesso que eu ainda não estudei sobre dizer não a preguiça. Rapaz, pense que é uma coisa difícil. Apesar que a Bíblia diz provérbios 6 e 6. Provérbios 6 e 6 se não me falha a memória vai ter com a fomiga preguiçosa. Pois é. Isso é pra mim. Assim eu confesso. Mas se o Soli não tiver a resposta aí eu prometo que na próxima live eu trago. então Soli deixa a resposta aí a BN um cheiro minha querida. Eu acho que Joselma deixou a pergunta dela aqui de novo. Deixou vou falar agora. Então como falar não a preguiça a gente vai deixar pra outra live né e aí pode Olha aí a BN tá dizendo o seguinte dizer não é uma preguiça é só se levantar. O que que falou? A BN Ah sim muito bom. A gente levanta né a BN aumenta a energia pronto a gente já disse o não pra ela é verdade. Verdade. A Joselene ela é Leninha de Mangadeira ela disse o seguinte eu não consigo dizer não e acabo me prejudicando. Porque diz e agora Raio? Quando a gente quer dizer dizer sim aliás quando a gente quer dizer não a gente se prejudica mesmo porque são outras outros hormônios que a gente produz no cérebro que não são os hormônios do prazer. Então mesmo que a gente esteja fazendo algo bom mesmo que a gente esteja fazendo algo que vai fazer bem a outra pessoa não vai fazer bem pra nós mesmos. Então por isso é Joselma né? Joselene Joselene por isso Joselene que você se prejudica mas isso não é nada que você não possa aprender. Você vai utilizar dessa técnica que a gente acabou de conversar você vai entender que isso é prejudicial pra você que você já entendeu que você falou que todas as vezes que faz você se prejudica e você vai ver os benefícios. quando você conseguir dizer não se expondo na situação que você tem que enfrentar a situação e dizer não você vai perceber os benefícios que isso vai lhe causar e você vai servir a outros você vai se disponibilizar mas dessa vez com prazer você vai sentir o prazer que Jesus Cristo diz que quando a gente faz pelo outro a gente tem mais alegria você vai entender verdadeiramente o que é que ele está dizendo porque não adianta a gente ser bonzinho a gente fazer tudo que o outro quer quando no final a gente não sente o prazer de ter feito isso não vale a pena de nada praticamente aquela ação que a gente fez não valeu porque a gente se sentiu mal depois e no final das contas você acaba se prejudicando faz tudo pelo outro e menos pra você então a mesma prioridade Joselene que você dá aos outros você precisa dar também a si mesmo muito bom gente a gente vai encerrar já já se tiver pergunta manda aí se tiver pergunta manda aí mas a gente vai encerrar já já Raio antes de você trazer um resumão do que a gente comentou agora e conversou quais são os seus planos pro futuro o que é que você tem projetado aí de repente os seus projetos eu sei que você está com um projeto de empoderamento feminino a gente tem muita mulher aqui assistindo também fala um pouquinho dos seus projetos pro futuro que eu acho que é muito importante pra você principalmente você que é um profissional de coach talvez as pessoas aproveitem esse momento pra fazer esse network com você vai lá nas redes sociais Raio Oliveira tem lá as redes sociais dela vai lá acompanha o trabalho dela que eu sei que tem muita coisa boa pra você certo? então vai lá qual os teus planos depois a gente faz um resumão geral pronto então eu não sei se eu falei na última live mas aí eu tenho um projeto com um amigo meu e uma amiga que era psicóloga que é sobre ensinar as mulheres a dirigir existem muitas mulheres que tem e tiram a carteira aquela empolgação pra tirar mas aí não consegue pegar no volante e ir pra estrada então a gente vai lançar um produto digital pra ajudar as mulheres trabalhando a psicologia positiva trabalhando a psicologia reversa várias técnicas pra ajudar essas mulheres a conquistar a sua independência autoconfiança pra ganhar o mundo porque a gente sabe que não é um simples não é uma simples questão de saber dirigir ou de simplesmente pegar o volante e sair é uma questão de liberdade é uma questão de empoderamento mesmo e você acaba despertando outra força que existe em você então é algo bem profundo quando a gente vai olhar do lado da psicologia feminina é bem interessante a gente tá tentando focar nisso aí daqui uns dias vai sair aí esse produto pras mulheres que tem dificuldade se engajar com a gente e ganhar o mundo é, muito bem olha aí os projetos tem aqui um comentário expor a sua vontade é dizer um não é ser honesto com você mesmo e com o próximo tá, então aí Joselene aí também uma resposta aí que possa lhe ajudar não entendi não Cacá tu falou alguma coisa não, eu tô passando aqui pra Joselene que uma resposta aqui que a irmã Vânia falou aqui pode ajudar ela também nessa questão né, que expor sua vontade é dizer um não é ser honesto com você mesmo e com o próximo isso mesmo foi o Vânia que falou foi? foi, foi é isso mesmo então quando a gente a gente fala um não a gente se liberta né a gente se liberta da crença da falsa crença que é um sabotador e a gente quando toma consciência eu sou o cara eu sou essa pessoa a gente toma consciência que a gente é essa pessoa e a gente precisa ter uma crença mudar dar uma virada de chave não é porque eu tô dizendo sim que eu vou ter o respeito e estranhamente é o contrário quando a gente diz não a pessoa começa a olhar com respeito pra você porque o ser humano é muito escassez Cacá a gente é muito escassez então quando a gente tá o tempo todo disponível pra todo mundo e pras pessoas a gente não tem o respeito delas porque as pessoas acham e elas não tem nem aquele prazer por exemplo tudo que eu chamo raritar tudo que eu chamo raritar então você acaba não sendo tem aquele texto que diz assim faz raro pé na casa do teu próximo não é? então é meio que é isso esse texto ele fala da escassez ele diz que se a gente tiver o tempo todo na casa do nosso irmão do nosso amigo as pessoas não vão sentir nossa falta a gente começa a incomodar sendo que nesse caso em dizer não a gente começa a incomodar a gente mesmo porque pra pessoa é muito cômodo então ela acaba não tendo não te dando esse respeito que você quer porque você tá o tempo todo disponível pra ela mas no dia que você fala não quando você fala sim aí ela vai ter aquele sim você sente aquele prazer e ela sente o prazer ter sido atendida e você ter ajudado muito bom muito bom eu ia tecer um comentário mas começa a fluir as coisas começam a chegar a gente vai conversando e começa a fluir mas aí a gente deixa pra outra oportunidade Tom Raio aproveitando esses minutinhos que nos restam é porque a gente não tem nem muito tempo ainda não tem nem muito tempo pra conversar mas aproveitando esse momento que nos resta faz um resumão traz aí pras pessoas que estão entrando agora também que estão pegando aí essa live no meio do caminho faz um resumão de tudo aquilo que a gente falou e depois a gente vai pras considerações finais então vamos lá primeira coisa que a gente quando diz sim quando quer dizer não é uma baixa autoestima é um identificador de que a gente tá com uma estima baixa e a gente precisa trabalhar isso porque a gente não precisa ser amado por todo mundo e não precisamos agradar todo mundo a gente precisa que as pessoas que estão ao nosso redor entendem nos respeitos quando a gente diz não é não e se a gente não quer fazer que elas respeitem o fato do direito que a gente tem de dizer não isso é prejudicial porque isso desorganiza a nossa vida a gente acaba alimentando essa baixa autoestima que a gente tem e a gente acaba trazendo transtornos pra nossa vida que é emocional e sofrimento porque você acaba querendo que aquelas pessoas que você faz por elas façam mesmo por você que tem a mesma disponibilidade por você mas na verdade quando você olha pra você e vê que você tem a consciência de que as pessoas não tem que fazer o que você faz isso é libertador que na verdade ela tá fazendo a parte dela porque ela não quer fazer ela não tá fazendo você que tem que aprender com ela aprenda com ela ela quando não quer ela não faz da mesma forma você quando também não quiser não faça então é muito simples né e a forma respeitosa que a gente pode dizer ao outro e um erro que a gente comete é justificar quando eu não quero fazer eu digo não dá não quero de forma suave a gente diz assim ah igual a mim ou eu não queria não ou eu não quero não ou eu não vou não se essa pessoa for importante pra você e você for pra essa pessoa tá tudo certo depois vocês vão se entender eu até usei aqui não foi Cacá também o exemplo do do casal né e com o casal a psicologia é diferente e os dois tem que ceder um pouco não tem esse negócio de ah não quero e não vou fazer não o casal cede um do lado ou do outro se um ceder sozinho sofrimento também então por isso que é perigoso então quando a gente quer quando não quer a gente diz que não quer sem tentar justificar porque senão o pessoal vai querer vencer as objeções vai chegar uma hora que você vai se enroscar mas ainda é melhor deixar claro que não quer que não vai mas se quer e não pode então diz que não quer não pode mas explica a técnica a gente atenta pra isso quem tem muita dificuldade de reconhecer aliás de dar ou não entende reconhece que você é assim dá um apelidiozinho pra esse sabotador aí como foi que a gente falou Cacá? doutor agrado doutor agrado doutor agrado então doutor agrado tem muito tempo aí Cacá se eu tiver passando tempo você fala tá? vá 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 se bora vá vá se bora então doutor agrado já tá querendo entrar em cena então você já percebe pulando e pedindo uma coisa você diz ó tô querendo dizer sim quando na verdade eu quero dizer não aí você enxerga a situação de fora como se não fosse você e aí você olha e diz tá querendo entrar em cena mas aí eu vou botar o pé a casca do pé quente no chão e eu vou me expor a situação e eu vou enfrentar eu não vou fugir não eu vou lá vou me expor então essas três técnicas a gente bota um apelidiozinho nele a gente percebe a situação que a gente tá querendo se enrolar de novo e a gente se expõe porque quando a gente enfrenta a gente diminui o problema e aí sempre treinando sempre treinando um dia você aprende teve até uns comentários Cacá a minha amiga Flávia ela entrou e ela disse assim eu e teve uma pessoa no direct também acho que umas três pessoas que falou assim eu não sabia dizer não mas eu agora eu aprendi então a maioria das pessoas aprenderam aprenderam a dizer não porque como é no início eu falei que era uma uma necessidade que a gente tem quando criança de ser inserido em grupo quando não é satisfeito a gente leva pra vida adulta e a gente exacerba essa necessidade então é natural que muitas pessoas vejam com isso mas aprenderam a dizer não então é a questão de técnica tá? é Joselene, né? isso isso mesmo teve uma também que falou contigo de Mangabeira não foi? é essa mesmo é essa mesmo é a mesma essa própria então ótimo então é isso aí e os benefícios é que você vai se livrar de pessoas que só lhe procuram quando precisam você vai se livrar também de amizades que não e amizade relacionamento seja o que for que não respeitam porque se ela não respeita o teu não quero que você tem direito ela não vai respeitar outras coisas você vai sentir um poder dentro de você de ver que você pode ser você onde você chega dizer quando quer quando não quer quando vai fazer quando não vai e você vai continuar tendo respeito das pessoas e você vai ter uma vida mais organizada que você vai ter tempo pra fazer suas coisas e não dar sempre prioridade às coisas dos outros e a sua vai ficando sempre pra trás e isso acontece muito no exemplo que você utilizou que é no trabalho pois é então gente assim é uma pena é uma pena a gente ter tanta coisa pra abordar sabe porque você esse tema dizer não a gente pode levar pra tanto sabe pra tanto caminho que a gente poderia traçar esse trazer esse viés pra comentar sobre a gente poderia falar sobre a questão do não na política no feminismo no machismo tanta coisa tanta coisa são muitas vertentes mesmo muitas vertentes na adolescência na religião no esporte tanta coisa que a gente pode utilizar esse tema que a gente tá falando pra abordar mas que ficou nisso aqui e eu acho que aqui é o interessante porque aqui a gente sintetiza de um modo geral e aí você tira suas próprias conclusões você fica à vontade depois vai estar no nosso canal no youtube então você que ainda não é inscrito vai lá Carlos Alves Oficial tem muita coisa boa já tem mais de 30 horas já tem mais de 30 horas de bate-papo de entrevista de conversa sabe tem muita tem muito vídeo interessante então vai lá Carlos Alves Oficial tá certo e se inscreve pra acompanhar curte os vídeos ativa o sininho pra receber as nossas as notificações eu sei que tem muita coisa boa e você não vai se arrepender certo a Joselene ela continua dizendo quando eu era criança só escutava não eu também minha amiga sabe eu também ficaram um pouco traumatizados não não a gente cresceu bem porque crianças que só recebem sim olha a outra vertente aí também outro detalhe esse é um de Mauro pois é detalhe crianças que recebem sim elas crescem achando que o mundo olha tudo em torno delas e quando elas não conseguem elas não sabem lidar com o não quando ele aparece que na vida a gente vai ter muitos pois é é por isso que tem muita gente se achando a última Coca-Cola no deserto né mas enfim enfim gente tá acabando pra semana vai ter mais a gente eu comecei com a raiva pra gente ter esse papo como eu falei no início pra mim eu também foi como se tivesse aquela ansiedade sabe que toma conta da estreia novamente e eu tive o prazer de estrear e de reestrear reestrear então é isso gente muito obrigado a todos vocês quem ainda não nos segue nas nossas redes sociais vai aí pelo de raiva me procura ou vai no nosso mesmo Carlos Ege Alves tem muita coisa as nossas redes sociais é justamente pra trazer edificação pra você com insights poderosos com mensagens edificadoras com mensagens positivas com mensagens da parte de Deus e o trabalho que a gente faz é esse é trazer benfeitoria pra você trazer positividade trazer sabe coisas e materiais que edificam tá bom e aí e aí Abertura